Em 1876 e meia doenças, decepções amorosas e reuniões filosóficas que excluíram a figura de Wagner, antigo amigo com quem havia se decepcionado há pouco, Nietzsche iniciou os escritos que dariam origem ao livro que marcou o nascimento de um novo momento do seu pensamento, o humano, demasiado humano. Contra o cristianismo, contra o otimismo socrático, contra tudo o que pensava até então e contra o romantismo mesmo e a favor da vida e da fisiologia, Nietzsche torna o seu pensamento outro a partir desta obra. A partir de então, seus escritos se tornaram mais autônomos em relação a Wagner e Schopenhauer, nascidos de uma crise pessoal e interna e por isso mesmo livres, passados pelas dores de um parto, de um Nietzsche angustiado e sofredor trágico, diríamos. Também o conceito de arte para Nietzsche se transforma a partir desta obra. É que o artista torna-se mais relevante que seu produto, o espírito livre é o homem em seu estado mais alto de criação e por isso ele se torna a protagonista da vida, libertando-se da servidão do mundo metafísico. Espírito livre e espírito antimetafísico vão se tornando sinônimos. Os livros seguintes passaram a ser regidos, segundo a fórmula dessa liberdade, na metodologia e no próprio conteúdo. Nietzsche aprendeu a escrever artisticamente, compondo suas obras não só em forma dissertativa, mas também com poemas e aforismos. Agora sim, livre estava Nietzsche das amarras da casuística proposicional, livre da linguagem metafísica sem dispensar as palavras. Em seus escritos podemos encontrar, com uma certa frequência, pensamentos que propõem a filosofia e a arte como espécie de cura para a negação da vida ou, mais de acordo com o seu pensamento, para o restabelecimento da saúde do homem. O que fará dessa arte afirmadora da vida e eficaz nessa cura será a maneira com que ela faz o homem lidar com seus horrores. Exatamente toda espécie de filosofia e de arte também contará com sofrimento e sofredores. Mas existem dois tipos de sofredores, os que sofrem de abundância de vida e depois os que sofrem de empobrecimento de vida. Os primeiros Nietzsche identifica com os clássicos, pois querem uma arte dionisíaca e também uma visão e compreensão trágica da vida. E o seguinte se identifica com os românticos, pois buscam silêncio, quietude, marliso, redenção de si, mediante a arte, o conhecimento, o embriaguez, o entorpecimento, a loucura. Como é Dionísio que está por trás da máscara Nietzscheana, concluímos que é em nome de uma abundância de vida que nosso autor vai direcionar a todos os seus escritos a partir do momento da cisão com o pensamento metafísico. Nietzsche rompe com o dionisismo da estética do sublime e assume uma perspectiva de Dionísio como a força propulsora e criativa da existência e da afirmação da vida sensível, da abundância de vida, mesmo não isenta de sofrimentos. É Dionísio que inspira Nietzsche a mudar sua postura e a voltar seus olhos para a vida mesma, não para o que possivelmente poderia justificar ou sustentar. Como encontrar, pois, motivos para afirmar a vida diante do absurdo da existência, sem deixar de ser apenas um joguete nas mãos do devido? A arte é que continuaria dando ao homem possibilidade de ser criador na existência e, portanto, dando material para lidar com suas questões. A arte propulsionaria o homem não para criar algo exterior a si mesmo, mas para criar a si próprio. A obra de arte agora é a própria vida do homem, por ele constituída e delineada sem apoios exteriores à existência. Nietzsche admite em Crepúsculo dos Ídolos, em cursões de um instemporâneo, que os conceitos que introduziu na estética, o de Apolino e o de Dionísico, estavam agora sendo adotados por ele, dentro da nova visão fisiológica, como espécies diferentes de uma mesma embriaguez artística. Ainda não continuaria existindo arte criadora sem aqueles mesmos pressupostos de O Nascimento à Tragédia, só que, dessa vez, eles estavam subjugados ao caráter fisiológico do homem. É no próprio corpo que se encontra a arte afirmativa e a embriaguez, que é a parte constitutiva de seu acontecimento. A suscetibilidade que toda máquina tem de ser, primeiramente, intensificada pela embriaguez, antes não se chega a nenhuma arte. Na embriaguez, o artista afirmador quebra o acordo que o homem socrático ocidental firmou com a lógica. Sabemos que a arte e a ciência estão muito próximas agora, pois Nietzsche entende a criação como ordenação e doação de sentido. Porém, a ciência mesma só é considerada quando a favor da vida e não como uma maneira de se fugir dela, quando desfaz os laços da necessidade metafísica da justificação da vida em seu abismo existencial. No corpo mesmo, nas suas pulsões e possibilidades e também nas relações que estabelece, estão as maiores capacidades do homem. Assim, Nietzsche se embebeda de Dionísio e começa, sob suas lentes, a enxergar o mundo interpretando e incentivando os outros a que também o interpretasse cada noção maior do pelos filtros de lentes individuais. Dessa forma seria a leveza que regeria as atitudes humanas e não mais o peso metafísico. Então, o homem interpretando, criando o mundo que o seca e a si mesmo, a vida assume características ficcionais e teria em si mesmo sentido. A ficção transpassaria os limites do palco teatral, lembremos-nos das tragédias gregas e invadiria a vida. O mundo torna-se um grande teatro e espectadores, todos nós ao mesmo tempo, seus autores, atores e espectadores. Isso aí, isso é um pouco dessa obra do Bruno Nepomuceno, do canal Filosofares, do Nietzsche e da Gagalhada Dionisíaca. Faça na vista, babies, e até a próxima.